Como desbloquear e ativar o cartão de crédito e débito no banco? Como vocês podem observar, esse aqui é o cartão que acabou de chegar aqui na minha casa. Ele vem aqui nessa capinha, com algumas instruções. Por aqui também, embaixo desse adesivo aqui, tem um QR Code. Caso você queira já ir direto para fazer a ativação do seu cartão, você pode copiar aqui, escanear o QR Code. Mas da forma que eu vou ensinar aqui, você vai ir até o aplicativo para fazer o desbloqueio. Então, estando com o celular na mão aqui, logado aqui na minha conta Nubank já, vocês podem conferir que aqui embaixo já aparece o aviso. Seu cartão chegou. Um pouco mais embaixo, você tem a opção, ativar cartão. Selecione então essa opção. Novamente, vai mostrar essa tela para você, cartão entregue. Vai mostrar aqui o endereço e também embaixo aqui, ativar o cartão. Pronto! Agora, vai pedir aqui para que você informe os quatro últimos números do seu cartão. Então, é só você conferir no seu cartão e digitar aqui os quatro últimos números. Tudo certo! Colocou aí os últimos quatro números do seu cartão. Clica aqui, ativar meu cartão. Você vai vir para essa nova tela, onde já aparece a seguinte mensagem. Seu cartão foi ativado com sucesso. Agora, você já pode fazer compras e saques utilizando o seu cartão. Para ativar a função de aproximação, faça uma compra. Inserindo o seu cartão na maquininha e usando a senha de quatro dígitos. Aí, na próxima vez, não precisa mais fazer esse procedimento. É só aproximar e pagar. Pronto! Agora, é só você vir aqui e clicar em OK. A partir daí, o seu cartão está liberado e pronto para o seu uso. Esse foi um vídeo simples de como desbloquear o seu cartão de débito e crédito do Nubank usando aqui o aplicativo. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!